Os 86 não chegou, mas 87, 100, ok, né? Melhor que nada. Bom dia, querida! Bom dia! Não ia gravar vídeo hoje, não. Só que eu tô assim. Bora sim, bora, mulher. Reage, bota um cropped. Sua roupa de academia, sua ledg, e bora, bora! Cara, às vezes você tá desanimada, mas às vezes é igual eu, só precisa de um look novo. É, esse look já tem quase uma semana que eu comprei, tava dentro do saquinho, não experimentei, fui experimentar agora. E tô assim, cara, é com você que eu vou? É claro que eu vou com você agora! Eu sou empreendedora e super apoio as minhas amigas empreendedoras. Então, o que que eu faço? Compro na mão delas, né? Te recomendo fazer o mesmo. Se sua amiga tá vendendo, mulher, não vai no shopping, vai também. Gastar todo o seu dinheiro, mas apoie a sua amiga que tá vendendo do seu lado! Beleza, Creuza? Apoie! Tô aqui passando um protetor celular. Você já me segue no Insta? Me avisa aí se você já me segue no Insta. Se você não me segue, a gente não é amiga. Beleza? Então, vamos ser amiga, best friend. Vamos ser? Ai, gente, nada como um dia após o outro, né? Ontem eu tava mexendo meio assim, pra baixo, depois que eu terminei o vídeo. E aí, tô assim, cara, eu preciso de açúcar. Eu preciso de açúcar no meu corpo! E aí, ontem eu comi açúcar. A sobremesa mais baixa em calorias, sabe? Que é um leite condensado. Meio louco isso, né? Um leite condensado e... Morango congelado. Tinha um pouco de maracujá, joguei dentro. Comi. Gente, já tô com outra energia. Fiquei 14 dias aí sem comer zero açúcar. Zero, 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 zero. Laís, o que você usa pra academia? O protetor solar. Esse sissicunho aqui com protetor solar também. Só que eu não passo no rosto todo. Não gosto da textura. Eu passo só aqui nas olheiras. Por quê, amiga? Às vezes, o que nos motiva aí pra academia é pra um look legal, né? Não precisa ir com cara de louco igual eu ia. Igual eu vou sempre. Não, quase sempre, vai. Aí eu tô só passando assim só pra... Sabe? Entendeu? É isso que eu faço. Outra coisa que eu faço também... Tem aqui esse bálsamo red. Olha o tanto que eu uso. Passo nos lábios. Ó. Vem aqui também. Vou abrir outro pra mim, porque já deu. Passo bem, parecendo que vai ficar igual uma palhacinha, mas não. É só pra dar uma saúde mesmo, sabe? Laís, pra que que você tá indo assim pra academia? Porque eu quero. Eu quero. Não fiz nada demais, mas... Né? Pôr um brinco. Agora é achar um brinco nessa bagunça. Achei. Achei? Não, não achei. Não vai nem ver, mas é um coraçãozinho. Vou pôr aqui. Só pra não ficar... Eu não consigo sair sem brinco. Você sai sem brinco? Gente, eu não consigo. Parece que me falta algo. Só alguma coisinha assim. Aquele vídeo. Arrume-se comigo para a academia. Ai, gente. Tô muito feliz. Mês passado eu fiz minha primeira inscrição de uma corrida que eu vou fazer em setembro. E hoje eu farei outra inscrição. Nem fiz a primeira corrida que eu terei em setembro também. Por conta da minha amiga Jéssica. Beijo, Jéssica. Corredora, nata, louca. Fica me enfiando em todas essas coisas. Enfim. Ai, tô muito fitness. É tão legal você se tornar uma pessoa que você sempre quis ser. Ai, eu tô muito fitness. Eu tô amando essa versão melhorada da Laís. Outra coisa que eu uso é esse body display. Eu já joguei. Vou jogar mais. Suada, sim. Fedendo, nunca. Vou mostrar pra vocês meu look. Espero que vocês gostem desse novo Diário da Dieta. O peso é esse aí que eu mostrei a vocês. Quanto? Meu sonho! 77! Eu ia ficar só na massa magra. É... 87,1. Não consegui chegar em 86. Eu queria muito. Mas acho que até o fim desse Diário. Vamos ter fé? Tem dias que eu tô inchada. Tem dias que não. Igual a semana passada, essa semana, o período festa, a gente fica inchadona. É um caos. A pele cheia de espinha, de caroço. Os hormônios... A balança dá essa oscilada. Mas eu sempre tô me pesando. Porque pra mim só funciona assim. Eu preciso me policiar. Pesando, sabe? Pra umas é saudável. Pra outras não. Mas pra mim funciona assim. Pra vocês meu look. Eu comprei pra aula nenhum que a gente vai ter em agosto. Mas um tate quem passa é qualquer pessoa, menos eu. Gente, eu amei. Tava há muito tempo querendo essas blusinhas de tule. Porque, cara, eu sou bastante. Mas eu não tenho coragem de sair de topper, assim, pra academia não, sabe? Aquelas blusas me sufoca. E aí eu comprei essas aqui. Não sei. Vou experimentar hoje. Tem muito tempo que eu não uso. E aí eu comprei esse look todo neon. Ó, branquinho aqui. Laranja e roxo. E aí tamanho G. Na mão dessa minha amiga. Atrás ele é roxinho. Tem essa... Ah, eu amei. Eu amei. Paguei meu rim, paguei. Trabalharei pra comprar mais e vender mais os meus rins. É isso. O material é incrível. Não é transparente. Coloquei nesse tênis que era branco. Agora não tá mais. E é isso. Vou fazer meu cross. Eu vou pôr aqui também. Essa blusa de frio é bom que combina, né? Tá um frio, nega. Meu Deus, tá fazendo, eu acho que 14 graus, mas a sensação é bem menos, sabe? É isso. Bora sim, bora. Ela tinha um outro look também, preto. Meu Deus, a coisa mais linda. Mas aí as 600 pilas, assim, do nada. Não dá, né? Ela vende o conjunto. E essas blusinhas separadas. Eu acho que o conjunto foi 230. E essa blusinha foi 69,90. 70 pila. Enfim, achei que valeu. Gostei muito. Aí eu já mandei mensagem pra dizer assim, não vou esperar lá nenhum, não. Como é que eu compro um trem e fica na sacola? E só tava na sacola que elas falaram pra eu não usar. Vou usar agora. Vou chegar, vou lavar e depois eu uso de novo. Amei, gente. Gostei bastante. Não marca a celulóides. Se bem que deu uma diminuída, né? Nesses quase 6 quilos na perna. Mas eu gostei. Acabei de pegar uma bananinha. Vou enxergar, falar aqui. Eu tô atrasada. Fico falando igual pobre na chuva. Eu tô atrasada. A perna tá plena. Coloquei esse casaco aqui. Ficou mais lindo ainda, gente. Mas tá frio. Bora sim, bora. Bora. Bom que eu crossi já aqui embaixo. Menos de 3 minutos eu tô lá. Socorro. Eu já vi que tem corrida na rua. Misericórdia. Toda quieta. Eu ainda venho, né? Mas enfim. Eu adoro correr. Condicionamento físico, né? A parte final teve que dar uma adaptada no treino. A dor do punho tá voltando de novo. Pior que ninguém acredita em mim, gente. Não sei se é porque eu estou acostumada a dar desculpa. Pra não aumentar a carga o coach e o pessoal não acredita. O que eu vou fazer da vida? Eu acho que eles não me conhecem, né? Porque eu não sou de mentira. Tá doendo mesmo. Uma dorzinha bem de leve, mas incomoda, sabe? Bora pra casa. Passar reto nessa padaria que só tem coisa gostosa. É, se bem que um pão com ovo ia ser ótimo, hein? Não, Laís, não, Laís, não. Vamos embora. Vamos comer o que tem. Ai, gente. Eu acho que hoje é 142 de 220 dias treinados. Vou ver se eu volto amanhã. Porque a professora de dança não vai dar aula nem hoje quinta e nem amanhã. Então, geralmente eu vou na outra academia quando eu tenho dança. E me dá um gasto de musculação. Se bem que aqui tem musculação também, hein? Devia ter agendado. Vou ver o que eu faço. Gente, cheguei. Tinha um morango congelado aqui nessa botijinha que eu deixei ontem. E aí eu fui, aproveitei e coloquei esse euguste desnatado aqui. Não sei pra que eu comprei isso, não. Mas, enfim. Gosto de comprar o natural. Então, comprei ovo ontem, joguei aqui dentro, tem granola. E bora comer. Tô aqui cozinhando dois ovinhos, não. Três ovos caipira. Vou ver depois se eu como eles com um pouquinho de azeite, sabe? Não vou comer os três. Eu não gosto de ovo cozido. Mas eu vou tentar comer pelo menos dois. Mas eu vou deixar uma a mais, né? Já cozida aí. Porque aí tem gente que gosta comer ovo. Quando estiver pronto e se eu comer eu mostro pra vocês. Mas eu vou deixar aqui de stand-by. Eu gosto de ovo cozido com gema mole. E a gema amarelinha com sal e azeite e pimenta. Enfim, enquanto eu vou comer no iogurte, ele vai cozinhando aqui. E deu bom, hein? Ó. Dois ovinhos com azeite, sal e pimenta do reino. Fresquinha, moída na hora. Vou continuar com a menta. Tô cheia. Mas eu vou suplementar um pouquinho a mais. Pra ganhar massa e abaixar um pouco a gordura. Ovo, gente. É o melhor alimento do mundo. Um doze, né? Coma. Vou te dar uma dica expert maravilhosa pra você seguir o seu emagrecimento de forma plena. Leia livros de alta performance, de alto desenvolvimento. Cuide da sua mente. Vinte minutinhos, você vai colocar no cronômetro e vai ler. O máximo que você conseguir aí ler e absorver. Então, a gente precisa cuidar da nossa mente. Principalmente nesse processo de emagrecimento. A Isa, eu nunca ouvi falar disso. É. O emagrecimento não é só exercício. Não é só alimentação. É cuidar da sua mente. Tô lendo esse livro aqui. Que eu tô mais do que cara de pau. Mas eu vou terminar de ler ele. Doze dias pra atualizar a sua vida. Antigo. Do Tiago Brunet. Já ouvi também. Café com destino. No YouTube. De graça. Mais interessante ainda. E o livro pra você se autodesenvolver. Pra você descobrir novas coisas. Ter uma nova mentalidade. E cuidar de você. Né? Então, tô lendo esse livro. Vou finalizar ele. E até dezembro eu vou finalizar meus seis livros. Que eu sou mais que atrasada. Né? Eu tô aqui comendo ovo. E o cachorro aqui doido querendo ovo. E vou ler. Então, leia. Leia livros. Que te ajude a cuidar da sua mente. E a se performar melhor. Né? A se conhecer também. Então, é isso. Vou finalizar aqui a minha leitura. E queria te dar essa dica. Meio dia e cinquenta e sete. Gente, bateu a fome. Temos um bife que eu fiz ontem. Alcatra com cebola. E ontem eu tirei uma marmita. E não comi. É. Não comi. O que que temos aqui? Farofa. Peixe ao molho de maracujá. Brócolos. E arroz. O micro-ondas seria perfeito. Hein, Laizinha? Ah, tem couve-flor também. Só enfiava assim. Pra quem não sabe, eu faço marmitas. Essa marmita aqui é do começo do mês. Final do mês passado. E aí, gente. Vou dar um jeito de esquentar aqui. E vou almoçar. Porque três horas eu tenho um compromisso. Vai ser um coffee break, assim, com as amigas, sabe? E aí eu já quero estar bem alimentada, querida. E eu chego em casa só umas dez horas da noite hoje. É. Então eu vou comer essa marmitinha aqui. Vou esquentar. E é isso aí. Já tô azul. Mulher de Deus. Tô viva. Uma espinha do nada. Nove e pouco agora. Nove e quarenta e seis. Cheguei em casa. Antes de chegar em casa, quer dizer, antes de sair. Pera aí que eu tô com fome. Não sei mais o que eu tô falando. Eu descongelei uma marmitinha aqui, ó. Esconder as louças sujas. Brócolis. Couve-flor e um peixe ao molho de maracujá. Ainda tem dois bifes de alcatra ali. Eu não ia comer, não. Mas foi me dando fome. Hoje à tarde foi num café de negócios. Coisa de trabalho, sabe? E tinha de tudo. Um salgadinho bom. Um refrigerante. Uma água com gás. E eu fiz o quê? Eu comi. Não foi muito. Mas eu comi. Muito tempo que eu não comi essas coisas. E é isso. Mas agora a noite tá light. Pra não dormir com fome. Que amanhã eu quero fazer cross. Eu vou comer. Não tem nada mais não, sabe? E é o que tem. E é isso aí. Eu vou tentar esquentar aqui também. Ver bonito. Não fica. Mas é o que há. Dois pedaços de alcatra. O peixe. O brócolis com a couve-flor. Ficou uma textura horrível. Quem come é o like. E é isso, gente. Vou comer carne. E é isso aí. E é isso aí. Misericórdia. 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 Tinha aqui pela casa de comer. E tô comendo. Quer dizer, tô indo comer. Peguei uma laranja fazendo aniversário. Uma banana tava perdendo. O ovo de ontem que eu cozinhei não comi. Vou comer agora. E vou fazer também um iogurte caseiro. Enquanto vou tomando café aqui. O leite tá fervendo. Vou mostrar a vocês rapidinho. Vou comer agora. Já ensinei aqui no YouTube como que faz esse iogurte caseiro. Mas eu vou mostrar bem rápido. Coloquei um litro de leite. Ó, tá até ali no lixo. Um litro de leite e um pouquinho do restante que tinha. Deixei meio que ferver. Desliguei. Ele precisa mornar. Quando tiver morno, eu vou colocar o restante do iogurte. Geralmente, eu uso aquele natural. Mas como acabou, eu vou usar o que eu mesma já fiz. E duas colheres no máximo de leite em pó. Pra ele ficar mais consistente. Essa pele aqui, ó. Agora não tem como eu tirar. Porque tá bem quente. Daqui a pouco eu vou tirar. O ponto dele é colocar o dedo. Conseguir ficar uns três segundos. Aí você já pode misturar o iogurte. Eu já virei iogurte assim com ele quente. Perdi um litro de leite. Então não funciona. E aí, depois que ele estiver pronto, Vou colocar essa panela dentro do forno. Um lugar bem quente, bem fechado. Pra ele cozinhar bem, sabe? Pra ele, né? Cozinhar a palavra. Mas enfim. Vai ficar no ponto. Umas 12 horas, 24 horas. Ou um pouquinho mais. Ele já vai estar no ponto. Eu tô mostrando vocês o resultado. Mas é assim que eu faço o iogurte. Esse é G de faxina. Eu já tirei o almoço e a janta. Só vou escolher aqui o que eu vou comer. Olha, o fogão tá sujo. Mas é assim mesmo. Na louça, na pia. Confusão, gente. Temos pra hoje. Arrozinho com feijão, vagem, cenoura, músculo e couve-flor. E vou voltar pra faxina. Nem deu tempo de descongelar. Virou. Foi um mexidão, né? Mas tudo bem. Vamos comer. Parei aqui a faxina. Vou comer. Depois termino tudo. Deu vontade de uma açúcar. E minha sobremesa favorita é essa. Alguns morangos congelados. Eu nunca mostro, né? Que eu me seguro muito pra não comer. E aí eu como mais no fim de semana. E aqui tem morangos congelados. Leite moça. Ó. Semi desnatado. Vou colocar uma colherzinha de leite em pó. Tô feita. Melhor sobremesa da vida. Leite condensado na dieta, Laís. Depois experimenta. E tenta saber um pouco mais sobre essa sobremesa. É a sobremesa mais com baixa caloria, sabe? Morango em si. Ele não tem tanta caloria, né? O leite condensado. Algumas colheres. Eu não sei exatamente. Mas eu sei que é menos de 150 calorias. Essa sobremesa aqui. Ok, coloquei um leite em pó que não tava incluso. Mas é muito baixinha. E mata a vontade de comer doce. Eu ouço tantas pessoas falando. Laís, como você emagreceu? E tal, e tal. A gente mesmo não percebe, né, gente? Tô aqui usando esse vestido que eu não usava, sei lá. Séculos. O bucho abaixando. Mesmo barrigudinha, mesmo gordinha. Eu usava ele. Porque eu sou dessas, né? Eu não me enxergava gordinha mais forte do que eu já tava. Mas, enfim. Hoje que eu senti que realmente que eu tenho pano sobrando. Não sobrava. Não sobrava. Ai, gente. O sábado hoje vai ser o dia inteiro fora. Eu vou fazer um evento agora. Uma palestra que eu vou dar. E aí, vou ficar o dia inteiro fora. Não sei nem o que eu vou comer. Mas, enfim. Ontem eu comi um maracujá junto com aquele morango. Socorro. Acabou meu dia. Me deu um sono lerdo. Eu não acreditava que o maracujá dava sono. E realmente me deu. Tô acordando hoje. Domingão. Ontem à noite, eu tirei o iogurte do forno e coloquei na geladeira. Aí ficou mais consistente ainda, né? Coloquei agora de manhã, antes que eu saí de casa. Agora é dez e pouca, gente. Ó meu iogurte natural, caseiro, feito em casa e por mim. Ai, ficou do jeito que eu queria. Ó, tá com um pouco de soro, né? E eu não comi nada até agora. Acho que vou fazer aqui uma botijinha de iogurte. E vou comer um pouquinho de uva. Peguei aqui aquele caixinho de uva com essa banana aqui, a última. E vou comer com iogurte, gente. Minha primeira refeição, depois daquele tanto de porcaria que eu comi ontem, socorro. Passei mal, viu? Tinha uma diarreia e uma cólica terrível. Ó, hoje deu vontade de comer o quê? Um macarrãozinho. E aí só tinha o quê? Um macarrão integral. Que eu me obrigo a ser fitness, entendeu? Aí eu coloquei sardinha, milho, tomatinho cereja que tava ali perdendo. Tinha brócolis congelado. Coloquei aqui, gente. Coloquei. Tá com cara de acusoba, né? Mas não é não. É macarrão mesmo. Ó, asinha na airfryer. Saiu tanta gordura. Mais tanta gordura. Imagina quem come isso aqui frito, dentro do óleo. Meu almoço de domingo. Agora é meio-dia e desce. A fome bateu. Segundou e eu preciso sair desses oitenta e sete. Misericórdia. Misericórdia. Bom dia, diário. Que dia é hoje? Dia trinta de julho? Trinta, gente. Ai, eu não sei. Tá aqui embaixo. Tô perdida. É porque eu descansei de sábado até agora de manhã tanto que o corpo chega a dói. Nossa, tava muito cansada. Muito cansada. Muito cansada. Eu nem sei o que eu mostrei da última vez. Eu sei que ontem à noite, tô na TPM, braba. Braba, braba. Tô comendo os reboco da parede. Tem muito tempo que eu não tinha isso, viu? Tô com até doce, chocolate que tinha aqui. Tinha um bizinho, né? Que eu fui ganhando aleatoriamente. Menina, comi. Comi leite condensado com os últimos morangos congelados. Comi. Ah, socorro. Aumentou tanto assim na balança não, né? Esses oitenta e sete que eu vou sair dele. Ah, eu quero sair dele. Pelo menos nesse diário. Enfim, já tô aqui com a minha roupa. Sujo de água sanitária. Quem me segue no Insta já sabe dos bastidores. Eu sujo tudo de água sanitária. Porque eu chego, tem um cachorro, né? Me falaram pra não usar água sanitária. Mas não tem como o milho de cachorro marcha muito fedido. Taca em tudo. E aí respinga em mim. Não vejo. Quando eu vejo, tá uma mancha gigante lá. E a minha blusa novinha, cara. Tô indo agora pra aula de dança. Não fiz sexta, né? Ai, saudade. Saudade. Começou fitness. Quem vai sentir saudade de fazer um card e vir pra academia? Cara, eu tô muito evoluída. Tô tão evoluída. Não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler. Mas em setembro vocês vão ver uma novidade. Ai, uma outra modalidade que eu tinha muita vontade de ter, sabe? Enfim, gente. Ontem, aquele macarrão que eu fiz, eu vou congelar. Não quero mais comer. Eu sou dessas. Quero comer no momento. Passou vontade. Não quero mais. Então, vou congelar. Só comer no albuço mesmo. À noite, eu pedi um combo de macarrão. Carraão, xadrez oriental, sei lá. Com dois, dois, com seis gyoza e uma coca zero. Essa imagem aqui. Tava um preço maravilhoso. Eu nunca tinha comprado nada no iFood, né? E aí eu ganhei desconto. Ficou baratinho. É, se eu tivesse saído pra comer o que eu queria, comida japonesa, ia ficar mais caro. E ainda tinha mais desconto ainda com o cartão da Nubank. Adorei. Comi. Não foi aquela grande maravilha. Mas a TPM falou assim, muito obrigada. Comi. Foi a última refeição que eu fiz. Dia final de semana, todo aleatório e bagunçado. Mas hoje, já voltando pro foco. Olha que eu falo pra vocês, que no final de semana eu quase não como, né? Mas esse eu comi. Comi tanto, passei mal. Diarreia, todo estômago. Ai, bagaceira. Mas enfim. É só sair um pouco que muda, né? Antes de sair, separei algumas coisas aqui no freezer. A comida aqui de casa tá acabando. Então eu não vou comprar nada. Eu vou esperar acabar tudo. E vou mostrar pra vocês o que eu separei. Já pensando no almoço. Diz um como feijão. Tirei pra descongelar. Aqui é assinho moído. Isso aqui é casca de abataxi. Alface perdendo. Quiabo. Tô querendo fazer um quiabinho com carrem moído. Tadinho, tá podre, ó. Vou aproveitar. Tudo perdendo, gente. Socorro. E eu vou fazer no almoço. Já fica pra janta. Já faço algumas marmitas também. Depois eu faço com arrozinho. Se tiver mais verdura ali também eu vou catar. E é isso aí. Aquele baldão de pipoca que eu mostrei a vocês. Eu não comi nem a metade. Joguei fora. Evitei de fazer ele com camarão. Ficou horrível. É isso. Já acordo, bebe na água pra limpar tudo. E é assim que você vai no banheiro. Se você tem dificuldade no banheiro, eu nunca tive esse problema. Só quando eu ficava muito nervosa. E aí, já acordo deixo do lado. Bebo, 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 bebo bastante. O intestino é um reloginho. Vai na hora no banheiro. É maravilhoso. Então, se você tem dificuldade, acorda de manhã. Bebe água ou morna. Morna seria ideal, né? Em temperatura ambiente. Ou água que estiver do seu lado. Já bebe. Você fica oito horas dormindo, né? Seu corpo tá limpando aí. E aí aproveita que a água também já tira todas as toxinas do corpo. Tô indo, ó. Deixo sempre na minha bolsinha um body spray, um fone, uma água. Não temos nem banana hoje. Resquícios de ontem. Hipoca, quadro. Todo dia eu jogo uma coisa fora dessa casa. Eu não quero nada que me lembre a vida antiga que eu tinha. Então, muita coisa não faz sentido. Aí aproveita também já vez que tá um lixo. Isso aqui é a prova de ontem, viu? Já fiz dança. Vou experimentar. Socorro. Fazer musculação hoje. Pensa na preguiça, gente. Meu Deus. Eu preciso treinar. Vamos lá na dança. Uma hora, né, querida? Herdeira eu estou. Eu já preciso muito fazer musculação. Tô estendendo no joelho. Toda vez que eu danço, sabe? E um pouquinho no pulo. Só do lado direito. É. Dez e dez agora. Lá vem um caixa de uva. Os últimos dois ovos. Esse queijo que tá perdendo na geladeira. E vou comer. Nem sempre eu como tudo que eu mostro. Enjoa, gente. Mas tem alguém que fica de olho. Né, alguém? Eita, mais uma vitória. Esse diário tá que tá, hein? Muito aleatório. Até agora eu não comecei a comida. Já tá dando meio dia. Mas vestindo aqui uma calça que não enfiava nem nas pernas. Novinha. Eu acho que eu usei só uma vez. E ela é de lycra. Ela estica bem, menino. Enfiou. Enfiou. Não uso calça jeans. Quem me conhece e acompanha. Eu não gosto de calça jeans. Acho. Mata o look, assim. O jeans tem que ser bem diferente. Essa tem a alcosa um pouco mais baixa. Tem que ser mais estruturado, sabe? Uma lavagem melhor. E pra ficar em casa, que hoje eu vou trabalhar. Fim de mês. Fim de mês. É uma loucura. E aí eu vou ficar assim hoje. E enfiei ela aqui. Achei lá. Na arada. Tô assim. Menina, vou te usar. Gente, as blusinhas que eram G. Ó. Tô achando bem. Larguinhas. Ou é impressão minha. Ou eu tô iludida. Encontra aí. Quais ser isso que faz uma diferença, né? Ah, é uma vitória. Tô compartilhando com vocês. Meio dia e quarenta e um. Ó. Abobrinha. Tava perdendo a geladeira. Arrozinho com alho poró. Carne moída com quiabinho. Gente, quanto tempo que eu não como isso? Socorro. E feijãozinho. O último que tinha ali. Cozido. Ó. Saladinha também. Tava perdendo, gente. Socorro. Eu vou aproveitar. Vou fazer algumas marmitinhas também. E vou almoçar. Ai, que delícia. Uma comida fresquinha, novinha na hora. Uma colher de feijão. Uma colher cheia de arroz. Saladinha. Abobrinha que solta o meu intestino. Mas enfim. E o que eu tava doida pra comer. Carne moída com quiabo. Quiabo ainda tava velho, tadinho. Mas tentei aproveitar o que deu. Enquanto trabalho, acabei de fazer aqui um iogurte. Metade de um kiwi. Metade de uma maçã verde com granola. Eu ia parar de comer iogurte, gente. Porque eu acho que essas dores nas articulações que eu tô sentindo. O meu orifete que entende, até me falou. Laís, corta o lactose. Ou lactose. Laís, corta a lactose. Iogurte, leite, queijo. Porque talvez eu esteja toda inflamada. Então eu vou acabar com esse iogurte. Comendo o restante de fruta que tem aqui. Porque a dor no joelho e a dor no punho. Não é só o cross que todo mundo condena, né? A musculação, a dança. Eu até falei hoje lá no Insta que eu tava sentindo dor no meu joelho. E eu tô achando que seja mesmo. 8,55. Já trabalhei, já dei treinamento. Juntei todas as comidas aqui e fiz uma marmitinha. Ó, deu 3, 4, 7, 8 marmitas. Tentei mudar. É a mesma coisa, óbvio. Mas eu tentei mudar só a proposta. Ó, o macarrãozinho de ontem. A alegria da Musa Fitness. Temos 3, 6, 9, 10 marmitas. Praticamente aí pra 10 dias. Não, 5 dias. De manhã e à noite. Ah, enfim. Bom dia. Que dia é hoje? Dia 30 de julho. Terça-feira. Tô aqui pronta. Coloquei meu tênis. Uma bermuda. Uma brusinha. Com essa bagunça no fundo. Tô indo pro croce, gente. Fiz aqui só um cabelo penteado. Olha, hoje eu penteei o cabelo. Dei um tapinho aqui no rosto. E tava pensando. Que a Biorifete me falou ontem. Laís, você tá inflamada. Você tá inflamada. Você tá inflamada. Isso não sai da minha cabeça, né? Enfim, gente. Acredito que no próximo diário eu vou dar uma estudada. Sobre o que causa inflamação. Que eu vi que a maioria é lactose e os derivados, né? Que vem de... Realmente, porque eu não senti essas dores, né? Eu não senti essas dores. Já tô, acho que no meu segundo mês de croce. Hoje, não, amanhã. Quer dizer, quarta-feira fazia dois meses. Eu não senti. Eu comecei a sentir de umas semanas pra cá. Tô no joelho também. Já tem um tempo que eu sinto. Tô achando que eu realmente tô inflamada. É bom que o bucho abaixa, né? Meu Deus. Essa barriga não sai. De jeito nenhum. Enfim, eu quero fazer esse detox, sabe? Platose. Pra ver se eu dou uma desinchada. E eu paro de sentir essas dores nas articulações. Tô pronta. Bora, né, fia? Bora. Que eu tô começando a ficar atrasada. Vou mostrar pra vocês o meu look. Acho que eu vou encerrar esse vídeo hoje. O que eu jantei ontem? Fiz um mexidão. Depois das marmitas. Achei que eu ia comer. Eu acho que eu comi só isso aqui. Não sei. Não tava estômago assim, sabe? O restante, a metade, eu fui e congelei de novo. Agora eu tenho umas 11 marmitas lá na geladeira. Eu vou tirar, inclusive, uma agora. Luzinha masculina que eu comprei na C&A. Com um top azul, essa bermuda. Eu tô aqui torcendo pra ela não ficar transparente. Aí eu vou tampar um pouco o bumbum, misericórdia. Às vezes ela é meia. E esse tênis, hoje é dia de bastante cardio. É chamado de um nome aí que eu não sei falar. Não sei falar. Mas hoje é dia de corrida, pegar pesado, sabe? Não deu pra filmar. Tava aqui limpando meu rosto. Mas pegou hoje, viu? Morri. Que delícia, gente. Melhor sensação que existe. Meu Deus, como vale a pena. Gente de Deus. Não tem nada pra eu tomar café. Não tem fruta. Só tem iogurte, queijo e tapioca. Não tem nada, Dereck. Tem o suco de casca de abacaxi que eu fiz ontem, sem açúcar. Tem o iogurte. E tem duas laranjas. E duas cebolas. Não tem ovos. Eu preciso fazer compras. Eu preciso fazer compras. Uma tapioca. Eu preciso de uma coisa da sustância de manhã, que eu tô numa fome brava. Vou fazer compras. Ai! Meu Deus. O cachorro fica doido. Vou sair com ele. Todo dia de manhã ele sai, né? Ai, gente. Eu sou uma comédia. Nesse cross. Eu sou. Não entendo nada. Nada. Loop, loop, up. Eu acho que eu não dou aula de hoje. É um caso pesado. Condicionamento, sabe? Meu Deus do céu. Não entendo nada. Ah, tem vitamina, que eu posso fazer de abacate. Farei. Que linda! Eu não uso açúcar. Eu uso estévia. Ainda não consegui ficar livre 100% de qualquer adoçante. Açúcar. Açúcar, ok. Mas sem adoçar, não desce. Olha a mão da princesa. Toda estourada, dolorida. Tava aqui pra China na casa. Terminei agora. E vou encerrar esse vídeo. Mas antes eu vou mostrar pra vocês o meu almoço. Ó, separei um macarrãozinho. Que eu fiz domingo. Congelei. Tô aqui descongelando. Integral. Com brócolis, tomatinhos. Enfim. Vocês viram. E ainda tem um pouco de abóbora. Vou deixar pra janta. Vou comer com salada. Essa alfaça aqui. Né? Cai. Ó. Não vai queimar. Tem duas asinhas. Já vou até desligar. Já tá acabando já. E eu vou usar agora pro almoço. Pensa na gordura lerda que sai. Socorro. É isso. Vou encerrar por aqui. Porque não vai ter nada de novo. De agora em diante. Porque eu vou comer o mesmo, né? As mesmas marmitas. Até chegar o dia. Tem alguém me ligando. Pera aí. Pô, esses números não param de me ligar. Vinte e quatro horas. Olha que eu não tô devendo ninguém. Não que eu saiba, né? Mas enfim. Vivo. O que eu tenho a ver com vivo? Mas é isso, gente. Espero que vocês gostassem de passar esses dias aí comigo. Queria muito encerrar esse vídeo com oitenta e seis quilos. Mas eu esqueci de pesar. Né? Vou ver se no próximo. Vou ver não. No próximo diário. Quando eu começar a gravar. Deixa essas coisas que tem lactose aqui acabarem. Não vou jogar nada fora. Que meu dia não é capim. Dá um detox, sabe? E eu vou fazer um diário. Uns dias. Mais. Em detox. Assim. Mais limpo. Pra ver se eu paro de sentir esse tanto de dor. E é isso. Muita dor. Muita dor, menina. E dói tudo lá direito. Mas eu acho que também faz parte, né, gente? Se não for melhorar com essa desintoxicação que eu vou fazer. Eu vou procurar a minha amiga terapeuta pra me ajudar. Deixa muito seu like. Cara de pau que até agora não deixou. Cara de pau. Sim. Tô te chamando de cara de pau. Porque a amiga que é amiga, a pau é o trabalho da outra. Então, ó. Deixa aí um like. Comenta o que vocês acharam. Me dá dicas. Tá conseguindo emagrecer? Não tá? Tá aqui só de passagem. Tá cuidando da sua saúde? Não tá? Quero muito que você cuide, tá? Onde nós vamos conseguir chegar no nosso objetivo. Não tomei a água toda. Mas vou tomar durante o almoço aqui. Preciso fazer algumas compras. Enfim, gente. Olha. Beijos. Até o próximo vídeo.